O que é que você está aqui? Yoko, você foi a responsável pela separação dos Beatles. Você está viajando. Perdeu o estragame e agora está delirando. E hoje, o que é que temos no programa de hoje? Temos a continuação da debulhação de Albert Odyssey, o RPG para o Saturn. E aquele menu separado especialmente para o Game Maníaco. Lançamentos, claro. Hoje nós temos um lançamento para Nintendo 64 e 1 para o Playstation. Temos as dicas, né? E no final do programa, aquela entrevista que é sempre uma surpresa para vocês. E às vezes até para a gente também. Brincadeira. É isso aí. O nosso endereço para correspondência por e-mail está aqui. E eu queria avisar mais uma coisa. Semana que vem é o programa especial Star Game de aniversário 3 anos no ar. Fantástico, né? Então vai ter bolinho, vai ter festa, vai ter aquela festa, aquela comemoração toda para vocês. Vamos conversar com uma dica? Vamos nessa. Está aí uma dica para você poder dar uma boa apelada em X-Men Children of the Arts. No final de um round, após vencer o oponente, aperte o Star para poder continuar a bater no adversário sem piedade nenhuma. O cara vai estar lá caído no chão, você ainda vai lá e dá um chutão nele. Acabou de ser lançado um produto fantástico no mundo dos games. É o Game Booster. Um acessório que permite você jogar jogos de Game Boy no seu Playstation. Ele se encaixa na entrada do Memory Card e você vai e encaixa um cartucho do Game Boy no Game Booster. Os jogos de Game Boy nesse novo acessório vão rodar num estilo Super Game Boy com algumas cores. O problema é que esse acessório ainda não tem data de lançamento nos Estados Unidos. Por isso não deve chegar tão cedo aqui ao Brasil. Mas um acessório fantástico como esse não podia passar sem ser mencionado aqui no Star Game. Fiquem tranquilos porque no futuro a gente fala mais do Game Booster. Até o próximo Game News.